Olá, Dibu Camores! Sejam todos bem-vindos, eu sou Márcio Lianza, Cinecantalista, daqui a pouco aparece aqui pra gente fazer um vídeo baladeiro pra vocês. Seguinte, pessoal, hoje vai ser um vídeo denúncia. Então, vocês querem saber o que vai acontecer aqui, ó, deixa like, compartilha, comenta, manda pra todo mundo que esse vídeo vai ser babado. No vídeo de hoje é o seguinte, vocês veem aí o Sidney, com essa carinha do santo, mas no vídeo de hoje eu vou fazer uma denúncia e nós vamos desmascarar ele. Sabe por que, gente? Porque ele mantém as filhas dele em cárcere, então elas cortam todas as coisas lá e eu vou salvar elas junto com vocês, vamos lá. E pessoal, eu tava aqui mexendo o guarda-roupa nas roupas dos personagens quando eu só escutei os gritos de socorro. Eu preciso sair! Eu preciso ver gente! Eu achei aquilo estranho, eu fui mexer e olha o que eu descobri! As filhas de Sidney, tudo jogado aqui, olha. Tá vendo, ó, todas jogadas aqui. E eu pensava que elas estavam todas arrumadas no canto. As coitadas, tudo jogado, tudo pedindo socorro. Elas não estão tudo arrumadas, eu devo passar a bola pra casa. O que é que tem em sua defesa? Eu não tenho nada. Não, meu bem, essa é uma prova. Isso é cárcere privado. Essa é uma prova, como é que eles dizem? Como é? Irrefutável. Pois é, não tem nem como se referir, porque ela já tá aqui. Pois é, as pobres estão tudo aí. As coitadas, ó. Isso é cárcere privado. Olha. Eu sei o nome de tudo, Lins. Uhum. Rapunzel. Antes de você apresentar ela. Carvalho. Vamos organizar elas. Vamos. É só botar ali, a gente tá organizando. Não, elas vão ter que tomar banho e tudo. Vai, prepara a piscina pra elas tomarem banho. E vai afogar. Tem essas aqui também, mas essas estão organizadas, tá, pessoal? Lembre-se que as bonecas foram dadas de presente, tá, pra você? Pelas divulgamosas com o maior carinho. Então, tem que cuidar delas. Eu sei, é porque eu guardei elas, a gente vai fazer um vídeo. Vai, não, vai ajeitar, vai ajeitar, vai ajeitar, vai ajeitar. E nunca ajeita. Pois é, chegou a hora. Vamos lá. Quem quiser me dar, pode me dar, tá? Será que eu vou ficar desse jeito? Não, vai ficar desse jeito não. Pode me dar ali na caixinha também. Pode me dar ela nova também, semi-nova. Sempre no carinho, tá? Vamos pro spa agora. Ele tá botando sais minerais ali pra elas tomarem banho. Sais de banho. Essa é a jacuzzi, tá, pessoal? Andando pra tomar banho. Essas são sais de banho. Será que pode ela rascar a vida? Não. Não? Lógico que pode. Bota elas tudo em dentro. Com vestido e tudo? Não é não? Como é que vai tomar banho? Não, tem que tirar a roupa dela. Se ela vai separar. Coitada, pois ela vai ficar pelada. Tem nada não. Elas ficam descalçadas. Esse vídeo vai passar nele de trilha sonora. Tem uns passareiros. Tu vai saber de quem é a roupa depois? E não tá gravado aí? Só no spa, gente. Olha. Tá. Todas no spa, galera. Essa daqui. Bem bonita. A sereia. Esse cabelo da sereia tá bem ajeitado, viu? Eita. Agora fica ajeitado mesmo. Esse cabelo da pão, velho. Tem que dar um jeito. Ela não fica não. Ela só pensa em nadar. Encoxa ela na outra. Ela é mais maneira, né? É. Mas ela é uma sereia, gente. Ela tá nadando. Eu pentei os cabelos delas depois. E eu sei. Olha aí, gente. O spa. Elas estão todas assim. Essas aqui só boiam. São as monstras rás, né? Elas boiam. As sereias também nadam. Tem vários. E elas estão aqui. Vamos refogadas. Tem um que tem um negócio pra secar a barriga. Olha. Essa tem um colete, ó. Pra secar a barriga dela. O que será que tem no peito dela? Silicone. Sério, né? Tem que ficar deformado. Se coisa aí pode ser que cai, ó. O silicone? Olha, ela usa um negócio pra... É uma cinta. Uma cinta pra acusar a barriga. Pra deixar a cintura bem fininha. Igual a minha. Olha. Olha isso. Ela quer deixar a barriga dela igual a minha. A cintura bem fininha. Para de ser doida. A mesma. Eu acho que eu posso lavar essas roupas dela, né? E já lavou elas? Não sei. Os cabelos tudo. Vamos lá. O nome dessa daqui é Lorraine. Olha, tem alguma coisa no cabelo delas. Eita. Carrapato. De tanto tempo que ficou. Não. Não. É alguma coisa que estava colada, ó. Colou. Lorraine. Pimela. A cabeça de pego ela tá quase saindo. Ela gosta de bastante Rose, ó. Porque ela tá bem vazadinha. Aí tem Nazaré. Nazaré vem de vestido tudo. Porque Nazaré não dá pra tirar o vestido dela, não. A voz da bunda dela. Gonzália. Gonzália tem problema de... Olha. De calvo. De calvo isso. Aí vem... Britney. Britney abusada. Olha, tem afrozada ainda, não. E elas estão tomando banho, né? O nome delas eu vou dizer não, porque o nome delas... Até porque não tem, foram evitadas agora. Poxa, mas eu posso evitá-lo? De quem são elas? Sei não. Do lixo. Estava tudo jogado. Não, do lixo. É que ela estava no lixo. As vestidas. Olha, quando você quer fazer o mal, ó, a boneca... Não, 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 é que eu tô... Tome, tome. Ela, socorro, socorro. Começaram a disputar, né? Vai, olha. Lá o partido dela. Olha ela. Eu sou mais bonita do que você, que eu sou maior. Que você é mais bonita. Eu sou mais bonita. Eu sou Barbie. Eu sou famosa. Você é uma monstra. Você é feia, é uma vampira. Aí eles... Dá uma aguadoura na cara dela. Bá. Aí as outras começaram a pegar o pau. Porque elas estão defendendo umas ou outras, né? Olha o pau quebrado. Eita, porra. Brilha na baixa. Aí elas defendendo. Aí ela vai. Aí abre o meu da Barbie. E as monstras. Aí, aí. Aí as sereias se revoltaram também. Ficando um puxando o cabelo da outra. A outra puxa. Vai, deu. Aí se apogam. Vai ser choque de monstra, meu amor. Aí elas, de novo, elas se levantaram. Eu sou bonita. Eu disse, bonita. Como se você tá com a bunda... Como é que você é bonita se você tá com a bunda pra frente? E ela mostrando que ela tá com a bunda pra frente. Aí as outras barras se revoltaram. Pegaram o cacete. E vieram tudo atrás dela. Já olhou pra alguém e pensou. O que passa na cabeça dela? Agora elas se recomporam. Elas agora estão amiguinhas. Elas agora estão todas se deitando. Estão todas nadando. Elas vão boiar. Todas agora. Elas estão lindas. Tem um vestido dela que tá encardido. Olha, puxa o cabelo da outra. Parece que nunca viu água na vida. Olha essa. Ela é sensação mais bonita. Tem uma monster high do vestido branco que tu tem que esfregar, eu acho. Eu já esfreguei. Tá preto. Aqui, ó. Tá mais não. É porque não sai mais não. Essa é danadinha. Olha como ela é feia. É a cara da GK. A bestia da boneca, né? Olha, elas estão ficando limpinhas. Não precisa esfregar não. Vê isso que é água com sabão. Eu preciso esfregar os vestidos delas. Eu vou botar aqui também. Eu sei. Tira as palmas não. A gente se lava a boneca assim porque eu não quero lavar a boneca, né? Agora que tu pergunta. Será que esses cabelos delas vão prestar? Sei não. Tira elas daí não. Elas vão ficar aí pro resto da vida agora. Tá bom, né? Já deu pra dar uma limpada nela. Vamos lá. Vamos tirar. Vamos tirar elas. E agora, tá? Como é que vai secar? Tem secadão. Deixa eu botar elas aqui que eu vou jogar elas aí. Essa jogada é fria. Um em cima da outra. Fica aí que eu vou agora vou enxergar aqui, ó. Agora, menino, como é que eu vou saber de quem é o vestido e de quem é o vestido? Eu falo isso. Mas tem nada não. É só o vestido. Você que tem uma boneca aí que quiser me dar, pode me dar, tá? Bota ela na caixinha também, pode ser usada. Depois desse vídeo eu vou dar mais não, porque eles vão ficar aterrorizados. Ela... Olha, vai ficar meio limpinho vocês terem. Isso é bom ficar, né? Porque não é um... É vão. Tá, meu bem? Esse listo é bom. Dá lanciar, né? Pois é. Deixa o like se você gosta de boneca. Se você quiser me presentear, olha, pode presentear. Tem barbio bem baratinha também, não é não? É, ele já tem outras ali guardadas, né? Nas caixinhas. E ganhou essas aqui de umas divulgadores, não foi? Pois é. Elas vão me matar quando elas virem na rua. Elas vão me dar mais não, a boneca não. Mas eu sei que elas deram com todo o amor e com todo o carinho. É que elas ficaram guardadas, aí a gente... Ficaram guardadas. A gente esqueceu, não foi? Que elas estavam lá. Faz uma coisa, faz outra. Aí fui mexer lá e a gente encontrou. Mas enfim, elas estavam guardadas. Pela vez elas não foram jogadas no boliço, né? Aí também era demais, né? Não, elas estavam guardadas, estavam guardadas. Deixa eu vestir um pouquinho aqui, ó. Você que é costureira, que quiser costurar alguma coisa pra mim, ó. Pra botar nas bonecas, né? Isso. Não é não? Quem quiser dar uns vestidinhos. Estilo isso de boneca. Mas é, que jeito que é? É só mandar, tá, gente? Que eu troco o vestido. Entendeu? Tem que dar uma estragada, né? Vamos ver como elas vão ficar agora. Vou deixar aqui o vestido aqui um pouquinho, que agora eu vou lavar elas. Banho, né? Tirar o sabão delas, que elas estavam ensabuadas. É porque elas estavam nos sais minerais, né? E agora, como é que isso vai secar esses cabelos delas? Meu Deus do céu. Não tem penteado, não, pra escovar? Sais penteados? Eu não sei. Olha, assim, como elas estão limpinhas. Estão cheirosas com sabão guarani. Gente, minha pauta é desse sabão guarani. Esse sabão guarani, ele foi R$2,50. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Aí fez esse sabão chique? Chegou? Sabão guarani. Sabão guarani. Eu gostei do cheiro do sabão guarani. Porra, só caso, sabão guarani, eu nunca ouvi falar. Darlene, não achava vocês. Ninguém nunca ouviu falar, né? A quem? Pelo menos limpa parece que ficou, olha. O cheiro tá brilhando. O sabão guarani é esse, olha. R$2,50, tá vendo? Mas, sinta o cheiro, gostei. Carado, viu? O cheiro é escândalo. Eu gostei. O próximo coisa da gente, eu lá compro esse aqui, olha. Pixar, tá? E, Leu, com o dinheiro desse aqui, dá pra comprar três deles, olha. Com o dinheiro desse aqui, dá pra comprar três daqueles. Mas, as pessoas merecem um confronto. Já tudo volta maciando. Então, vamos até aqui pra, as bonecas foram tomadas banho com... Foram tomadas, sei lá. Comenta aí se você acha que isso vai dar certo. Que esse banho das bonecas vai dar certo. Se ele vai conseguir pinter os cabelos dela, secar elas. Se vai ficar pior, se vai ficar melhor. Comenta aí, porque... Não sei não se isso vai dar certo. Pelo menos limpas, elas ficaram. Como é que secam os cabelos das bonecas? Não sei não. Ficou secado ou vai? Tem pente pra pentear? Não sei. Ah, se tem nem pente na casa. Essa daqui, olha, ela usa um, sei lá, pra secar a barriga, bem cheirosinhas, essa daqui ela tava com uma roupa podre grude, essa daqui, pelo menos limpou mais, tá mais apresentável. Olha, como elas são feinhas, né, nuas, as pombas, a parte da bunda dela, olha, a barba não tem bunda não, tem, olha, ela mostrando que ela tem, coitada, aí agora tá terminando, olha, olha essa mostrando que ela, ela sabe abrir, ela é atleta, e você gosta, ela sabe pegar aí, pé, olha, ela mostrando que ela sabe botar a bola aqui, ó, na perna dela, olha, ela é ginasta, essa daqui, é, as piscinas, não quero saber como é que eu tô secando, tô secando hoje, eu falei, essa é rosária, essa é a piscina, olha, agora todas terminando de tomar banho, elas tão aqui conversando, e daqui a pouco elas vão secar, agora as roupas delas vão demorar secar, elas vão ficar com frio, mas elas vão ficar nua, vão morrer de frio, vão passar pelo que eu passei lá em Alagoa Nova. A diferença é que elas não vão sentir frio, né, pronto sim, mas tem que lavar pelo menos o vestido dela, porque o vestido, meu bem, estava um foda, acho que ela tá bom esse vestido, acho que eu vou enxaguar, né, não? Vestidos lavados, ela tá tudo aqui pendurado. Vestidos de Kettering, Paula, Pessia, Pemela, Repuzel, Jennifer, Gonzaga, Lila e Bianca. Esses são os nomes das nossas bonecas. Das nossas não, das suas. Ai, depois eu não sei mais que nem o nome dela. Essa daqui é vanha, essa é de vanha, elas ainda estão molhadas. Vamos lá, né, vamos secar elas. Voltamos, elas estão todas aqui fofocando, mas chegou a hora de elas se secarem. Parem de ser loucas, vocês estão fofocando demais. Gente, vocês acreditam que elas estavam falando de uma pessoa que eu nem sei quem é, uma pessoa que eu ia dizer não era, mas não digo não. Porque a fofoca é delas. Agora elas vão ser secas. É, vamos pro salão agora. Agora eu não posso errar tudo de uma vez, não, né? Até porque o salão, o cabelo só pode secar de um por um o cabelo. Pois é, olha, ai, como tá molhado, espero que dê certo. Elas vão pro salão sem roupa, as pobres. Elas ainda estão molhadas, olha. Sim, elas não vão ser secas agora. Agora chegou o momento da secagem. As pernas delas são compridas, não é não? Pega, perna de pega-vareta. Tem uma menina que estudava comigo, ela era bem magrinha. Ela ainda é. Lígia? Não, Lígia não. Eu esqueci o nome dela. Ela é uma Ana Bela Vista. Ela, a gente, a pedra, ela pega vareta. Porque, meu bem, as pernas dela ainda estão do meu tamanho, só as pernas. Então, você é muito grande? Eu tenho 1,80. Tô sabendo, vai. Tá. É só olhar pelos mais entrelinhos. Você vai... Está com o pau! Eita, não é que desco ção? Eita. Mas que caro! Uuuh. E é aqui, ó. Vai derrubar o negócio, tá gente? Pois é. Tá porque é um setor de cabelo, que foi lavado com um sabão Guarani. Tá porque é um setor. Olha aí o cabelo de sopinho. É, não tem, ó. O cabelo dela. Ser mãe de menina é barrado. E mais de meninas, né, que não só é mulher no plural. Olha, tá vendo? Ele já treinando pra... Quando a gente... Não vai pegar fogo, não. Tá pegando fogo, bicho! Hoje que ela começou a ligar a sobriga. Que é isso? Vem daqui dos bombeiros, chega aqui. Cadê o King? Cadê o King? Pra salvar fogo. É o King, King. King, 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 né? Porque não tem. E é isso. Tem que ter o King pra salvar fogo. Olha a coveira. Só ligado. Vai mais próximo da cabeça delas. E a cabeleireira Leila. Tá aqui ajeitando os cabelos. Das clientes. Será que o nome dela é Bianca? Já mudou. É o nome dela? Bianca Baby. Pois é. Tô aqui ajeitando o cabelo dela sem se pentear assim. Mas enfim. Olha os cabelos dela estão tão duros que já tá quebrando o peito. Que cabelo é esse? Esse peito ele tava guardado. Ele tá tão... Eu lavei. Ele tá tão podre já. O peito tão velho que ele tá se partindo. Tá partindo os pedaços. Menino. Os cabelos de cabeleireira Leila é duro viu. É porque tem uns negócio aqui ó. Tentei tirar mas não saiu não. É porque tá com nó. As outras estão aqui na fila de espera. Tem outras ali. E as roupas delas estão aqui secando. Já secaram a roupinha. Já pode vestir ela. E aí o choco bate nem aí né? Oi? O choco bate nem aí onde as blusas estão. Aí a roupa tá. Os vestidos da balanciaga. Cariços. As pobas canelas dela como é fina. É sério e corta. E bem que elas não andam hein? Olha o cabelo. Tá meu bem. Sabão Guarani. Pois é. Aí na sua receita. Mulher tu passa o que nos teus cabelos? Sabão Guarani. Passa nada. Depois passa pelo menos o pente. Pipe. Pipe é a que tá desembaraçando né? Lógico. É pra isso que serve o pente né? Tem que curar pra não arrancar os cabelos. Pra não arrancar a cabeça dela de trás já saindo. Na cabeça não é. É só colocar ele e falta. Não. Eu acho que não era assim não. Eu sou uma boa mãe de menina. Eu acho que é assim. Sei. Eu acho que é. Não tem como não. Como é que isso aqui vai entrar na cabeça dela? Se eu botar aquele jeito vai entrar nela. Ela. Socorro. Essa doida querendo me matar. Sufocada. Eu sei vestir uma boneca. Aham. Sei. Eu acho que esse vestido era dela não. Vamos jogar um cabelão pra ver se ajuda. Ela fez se... Eita. Quebrou o braço da boneca. Aleijou a boneca. Não. Não quebrou não. Por que será que não tá descendo? Por que não deve ser isso? Ai meu Deus. Ela tá provando o look que é pra ver qual fica melhor dela. Aí por isso que ela tá nessa indecisão. Ela quer... Fechar com o look. Tá vendo? Ou o look vai fechar com ela? Ou será que é o look que vai fechar com ela? Ela joga o cabelo da raça de lado. Ela perdeu um brinco no banho de ofuro. Tá. Não é parecendo um piscinão de ramos. Olha aí. Tá. A vista Kimberly. Já mudou o nome? É Kimberly. Não é? Não é? Não é? Não é? Qual era? Não. Eu também não. É Kimberly. Tá vendo? Kimberly. Kimberly já está pronta. Não é? Salmo 66. Vamos tirar os capeta de dentro de casa. Os cabelos super sedosos e cheirosos. Sabão Guarani. Essa daqui já está pronta. Então ela está ali sentada assistindo e esperando as irmãs dela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os cabelos aqui tudo pronto. Era para as pobres ter um dia de beleza. Mas foi mais um dia de terror. Olha os cabelos tudo desgranhado. das coitadas. Deus me defederai. Mas é o que deu pra fazer hoje, né, gente? Porque o peito tá quebrado, o sabão que eu dei banho nelas é Guarani, né? Mas elas tão cheirosas, tá? Elas tão limpinhas. Olha os cabelos das coitadas. Misericórdia. Olha dessa pobre. Ela ficou tão sem jeito que nem sentar. Olha dessa. Foi o máximo que eu consegui fazer. Foi isso. Deixar elas desse jeito. Mas é o que tem pra hoje, né? Eu não sei pentear cabelo. Eu ainda fui uma rainha pra pentear cabelo. Olha. O criador e as criaturas. Jennifer, Paula, Paulina, Vovó Piedade, Lima, Seca, Eslovênia, Eslovênia, Eslováquia, Bagdá, Xena e Cris Lady. E eu, a mãe de todas. Vou lançar agora a minha marca de estilista, né? É Sidney Cantalice by Monecas. Gostaram das minhas filhas? Eu fui bem, né, diversificado na questão de ser pai. Aqui eu tive três... Casar aí é mãe. Aí eu tive três, três sereias. Tive Rapunzel, duas monstrinhas vampiras. E todas essas aqui que são refinadas, são chiques. São as da Big Bad Girl. Isso. Todos saíram, todos saíram daqui, tá? Ou melhor, saíram da nossa amiga Nelly e a sua mãe que viu, né, eu pagando um mico, não é? Mostrando as minhas barbas, as minhas bonecas. Então ela falou que tinha umas bonecas pra dar. Perguntou seu querido, lógico que eu quero. Então, muito obrigado, Nelly e a mãe dela. faz um ano já. É Dona Nancy, se eu não me engano. É Dona Nancy. Isso já faz um ano que essas bonecas foram usadas. E agora que elas foram organizadas e vão botar elas num canto, né? Com certeza. Então, muito obrigado. Se você tiver uma boneca que quiser me dar, pode estar me dando, tá? Que eu tô agradecendo. fazer uma coleção de Barbies. Com certeza. E já... E pra quem fica pedindo as bonecas, Atu? Pra quem fica pedindo as bonecas, presente a gente não dá, tá, gente? Presente é dar, dado pra gente. A gente não pode dar o presente que foi dado a gente. Então, você aí compra a sua boneca, você aí faça, né? É, porque essas bonecas foram dadas e quando você ganha um presente, você não dá pra ninguém não, né? É falta de educação, você dá o que você ganhou pros outros. Com certeza. Você tem que ganhar pra você poder, né? Ter as suas bonecas. Então, você vai lá e compra. Então, gente, presente que você ganha, você não dá outra pessoa, mesmo que a pessoa peça, tá? Então, não dê. Porque presente é presente. se a pessoa lhe presenteou que a pessoa tem uma consideração e tem um apreço, um carinho e um amor pra você, tá bom? É, agora a gente tá piaçando, vamos arrumar um lugar pras pobres, porque hoje foi o dia que elas saíram do cárcere privado, agora elas vão ganhar um lugar, né? Com certeza. Olha, Mirela. De novo. Aham. Hoje não vai ser tudo diferente. Lira. Pêmelo. É isso. Já nem tanto nomear elas que eu não sei mais nem que não elas têm, né? Pois é. Vamos guardar. Aliás, vamos organizar. Vamos pegar aí, olha, mostra assim, cada uma delas. Olha, essa daqui, vamos dar um nome a elas. Se eu gostar, eu boto, tem duas, quatro, seis, oito, dez, tem onze bonecas. Eu quero todo mundo comentando aqui embaixo, deixando nome de onze, onze nomes femininos, né? Porque não pode estar no masculino, nas bonecas, né? Tal quem? Robson? Cid, Cidineia, Cidcleia, Cidineia, Cidineitia, Cidélia, Cidália. Pois é, tem vários nomes, né? Então eu quero todo mundo comentando aqui, quero onze nomes, tá, gente? Cada um que for comentando, um, dois ou três, eu vou ver e vou escolher. Depois a gente faz um vídeo, se vocês comentarem, né? Dando o nome das bonecas, aí sugerindo, se eu gostar, as que eu gostar, eu vou falar no vídeo e também vou marcar no Instagram, tá? E vai me dar uma boneca, o nome que eu escolhi. Eita, gente, olha... Tá aumentando a coleção. A coleção tá aumentando. Olha, Maria Bethânia aqui, ó. Depois eu vou ajeitar o cabelo, tentar ajeitar o cabelo dela de novo. Olha, eu sinto que lindas. Um dia pode escrever aí, tá? E esperar. Um dia eu vou ter um quarto completo só com essas Barbies. E nunca acreditei em vocês mesmos. Vou ter a coleção completa, até a primeira... Vou dar um jeito de rodar o mundo inteiro pra conseguir comprar. A internet é pra isso. Você pode comprar onde tiver, comprar, meu bem. A primeira Barbie. Todas elas, né? Com certeza. Eu quero um quarto completo. Ah, essa pobre aqui, olha, esse cabelo dela não ficou, gente, dessa Monster High. Tá, dina. É porque ela era feita Maria Chiquinha. Essa daqui, deu pra ficar meio assim. Essa daqui. Essa daqui ficou fogo, né? Fogo. Foi o máximo que eu consegui, né? Eu sinto. Essa daqui ficou fazendo que tem um piole, tem um negócio preto ali nela. Mas, enfim, tá aí organizada, saí do cativeiro e agora estão vendo a luz do dia e tem um lugar pra ficar, né? Com certeza. Ai, como elas estão lindas. Se o vento não derruba elas, cai tudo no chão. Mas elas estão sentadas. Bom, é isso, né? Com certeza. Ficou bem legal. Olha, gente, como ficou show de bola. Já tem um monte. Tá vendo, gente? Por isso que eu digo a vocês, nunca desistam dos seus sonhos. Acreditem como atrás, no início, foi só essa. Não, foi só essa daqui, não foi? Tu me deu essa daqui. Aí depois tu me desse essa daqui. Essa daqui, ela não é a Barbie, mas ela é meia. Eu vim com um unicórnio. Ela é linda também. Eu que dei também, ele gostou. Ele deu também, gente. E essa? Essa foi Dona Nancy que deu. A primeira Barbie que ela deu junto com ela foi essa Nancy. Foi essa daqui. Tá, gente? E todas as outras também foram elas que me deu. Deram. Me deram. Aí eu até fiquei nervosa. Eu tenho meu português de Portugal, né? Fiquei muito feliz que elas me deram. Depois eu vou estar arrumando uma caixinha. Aí eu vou falar, porque eu boto dentro de uma caixinha. Dentro de uma caixinha, porque tem poeira, tem tudo isso, né? Eu vou procurar depois onde é que virem essas caixinhas assim de papelão para me colocar elas tudo dentro. Cada uma dentro de uma, né? Com certeza. Porque, olha, elas... A poeira pode até ficar por cima ou ao redor. Mas elas estando dentro, meu bem, não tem poeira certa. Então, muito obrigado. E você que está aí do outro lado assistindo, se quiser me apresentar com uma Barbie ou com uma boneca, pode me presentear, tá? Pois é, que eu estou aberto a receber presentes, principalmente em bonecas da Barbie, viu? Se isso é original, não, pode ser falsa mesmo. E agora, gente, elas estão fofocando, olha. A fofoca vai comer solta aí. É, essa daqui. Essa aqui, o cabelo dela tá muito horroroso, não? Ela é seu viado caprichou, não, não tem viado, não. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, tirando as pobres das Barbie aí do cativeiro, libertamos elas, temos banho, então, olha, com a roupa limpa, cabelo desgrenhado, mais ainda, né, os curtados, mas, enfim, estão aqui, ficou bem legal, né? Então, comenta aí se você gostou do vídeo, se você gostou do conteúdo, né? Se você gostou de ver as pobres sendo libertadas. Com certeza, deixa aí nos comentários, que eu estou louco para saber qual, a opinião de vocês, né, gente? Olhando, olhando daqui, olha, eu estava vendo, eu estava vendo aqui, mas eu estava vendo quando estava sendo filmado. Ai, ficou lindo, ficou linda, 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 a minha, a nossa bancada, não é só minha, a nossa bancada, mas, é isso, deixa aqui que eu estou louco para saber, então, gente, eu sempre fui apaixonado, sempre a minha Barbie, e eu, até a Barbie eu sigo, e ela me segue no Instagram, mentira. Então, gente, eu espero que todos vocês tenham gostado, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da educação, depois compartilha com todo mundo, vídeos novos, de segunda a sexta, às 20 horas, aqui no canal, e até o próximo vídeo, tchau!